Senhoras e senhores, boa tarde. Estamos reunidos para realizar a abertura do debate o caso Olga Benário, o Supremo Tribunal Federal e o habeas corpus número 26.155 de 1936. O encontro é organizado pelo Centro Cultural Justiça Federal com a finalidade de debater a histórica decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do habeas corpus 26.155 de 1936 impetrado pelo advogado Heitor Lima em 1936 em favor de Olga Benário Prestes com o propósito de obstar sua deportação para a Alemanha nazista. O habeas corpus foi negado e Olga, de origem judaica e grávida de sete meses, foi entregue ao governo alemão e mantida no cárcere, onde, após o nascimento de sua filha Anitta Leocádia, foi executada. Para falar sobre o tema, foram convidados a historiadora Anitta Leocádio Prestes, filha de Olga Benário e Luiz Carlos Prestes. A ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia Antônio Rocha e o cientista social, pesquisador e técnico do Instituto Brasileiro de Museu Zibran e diretor do Arquivo do Museu da República, o doutor Paulo Celso Correia. A mediação será feita pela diretora-geral do Centro Cultural Justiça Federal, desembargadora federal, Simone Schreiber. O debate ocorre na sala de sessões da antiga sede do Supremo Tribunal Federal, local em que se deu o julgamento do habeas corpus de Olga Benário, onde hoje funciona o Centro Cultural da Justiça Federal. O evento é híbrido, com transmissão pelo canal do YouTube do Centro Cultural Justiça Federal. Convidamos para compor à mesa de honra as seguintes autoridades. A excelentíssima senhora diretora-geral do Centro Cultural Justiça Federal e, anfitriã deste evento, desembargadora federal, Simone Schreiber. A doutora Anitta Leocádia Prestes, historiadora e filha de Olga Benário e Luiz Carlos Prestes. E o doutor Celso, Paulo Celso Correia, cientista social, pesquisador e técnico do Instituto Brasileiro de Museus, IBRAM, e do Arquivo do Museu da República. Registramos também a presença das seguintes autoridades. Senhora Ana Tereza Basílio, vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Doutora Márcia Diniz, representando o Instituto de Advogados Brasileiros, IAB. Ilustríssimo senhor Gustavo José Mishari, vice-presidente da Federação Israelita do Rio de Janeiro, representando o presidente Alberto Davir Caim. Senhora Silvia Pinho, chefe do Arquivo Histórico do Museu da República. Doutor César Oiticica, diretor do Centro de Artes Hélio Oiticica. Senhora Glaise Cruz, do Museu da República. A excelentíssima senhora diretora do Centro Cultural Justiça Federal, desembargadora federal Simone Schreiber, fará a abertura deste evento. Boa tarde a todos os presentes, boa tarde a todas as presentes. É com muita emoção que eu inicio o nosso evento, em que se pretende discutir essa decisão do Supremo Tribunal Federal, que levou à expulsão do Brasil, a ativista Olga Benário. E, na verdade, a ideia é que a gente, fazendo esse evento aqui, na mesma sala de sessões em que o Supremo Tribunal Federal tomou essa decisão, que nós possamos um pouco pensar sobre essa decisão, fazer uma crítica dessa decisão e a importância da questão da reparação histórica, da revisão histórica de determinados eventos que ocorreram nessa mesma sala e que envolveram, então, na ocasião, o Supremo Tribunal Federal. Na verdade, não existe previsão de que eu faça uma fala, mas eu queria citar, cumprimentando, evidentemente, a Anitta Leucardi, que está aqui presente. É muita emoção, é uma honra enorme receber você, Anitta, e também o professor Paulo Celso Correia, que veio aqui nos falar um pouco sobre as questões históricas envolvidas nesse julgamento. Eu queria falar um pouco sobre a petição de habeas corpus, já que eu sou uma juíza. A página do Supremo Tribunal Federal, ela disponibiliza julgamentos históricos, a íntegra de julgamentos históricos, peças, é muito interessante essa possibilidade de acesso. Então, eu indico para todos que estão me ouvindo, que vão à página do Supremo e procurem essa documentação, nós temos ela aqui, eu imprimi, e traz a petição inicial desse habeas corpus, na verdade, traz o conteúdo do habeas corpus, que não é muito grande, mas eu queria ressaltar a petição inicial do advogado Hermes Lima, ele é a juíza, é a sessão de habeas corpus aqui, em 1936. Ela é protocolada em 3 de junho de 1936. Nessa ocasião, a Olga Penário, que aqui ela é designada de Maria Prestes, na verdade, ela estava presa, acusada de cometer atos nocivos à segurança nacional, sobre isso falarão com mais propriedade os nossos palestrantes. Mas o advogado, que é o Hermes Lima, ele o tempo inteiro, ele na petição de habeas corpus, é muito interessante, porque ele reivindica o direito dela ser julgada no Brasil. Então, ele diz assim, olha, já que a Olga é acusada de crimes que teria praticado no Brasil, nós queremos que ela seja julgada pela justiça brasileira. Então, ele fala em determinado momento, o que se pretende com esse habeas corpus, não é que ela seja posta em liberdade, não é que o processo que ela responderá seja trancado, ela não seja processada, não é fugir do julgamento, o que ela quer é apenas o direito de ser julgada aqui. Então, só que em determinado momento, e essa parte que eu queria ressaltar, porque ele fala muito da situação, da gestação da Olga nessa ocasião, o que é, diz respeito, evidentemente, à Anitta, que era bebê que estava sendo gestada pela Olga, nesse momento, como nós sabemos, ele começa a tratar com muita delicadeza da questão da situação da Olga estar grávida nessa ocasião. Então, ele fala, a expulsão teria outra face de ilegalidade, que nem por ser implícita, seria menos estridente. O decreto de expulsão aludiria apenas a paciente Maria Prestes, mas realmente, dois são os expulsandos, dois seriam os expulsos. Maria Prestes traz no seu seio, com quatro meses de gestação, o fruto do seu amor apaixonado, tormentoso, inexaurível e cego por Luiz Carlos Prestes. Há um ente gerado no Brasil e que seria atingido iniquamente pelo decreto de expulsão. Apesar de não ter ainda vindo à luz, nem assim essa vida em embrião escapa dos cuidados e a proteção da lei. O nosso direito é, nas suas linhas gerais, o romano. E Roma, sempre que se tratava dos interesses do nascituro, considerava-o como se já houvesse nascido. A criança, simplesmente concebida, adquiria todos os direitos que lhe tocariam se tivesse visto o dia, no momento em que esses direitos lhe coubessem, por sorte. Então, ele vai nessa linha, fala muito da proteção da vida uterina, fala, inclusive, do crime de aborto que existe no Brasil, a interrupção da vida uterina seria crime, e isso para mostrar e reforçar a argumentação de que aquele feto que estava sendo ali concebido teria direitos e que a expulsão da Olga implicaria, naturalmente, também na expulsão dessa criança que ela gestava, que seria um brasileiro concebido no Brasil, que quereria nascer e viver no Brasil. E como brasileiro, tem o direito de não ser expulso do Brasil. Então, ele faz toda essa linha de argumentação. A petição é bastante densa, é muito bonita, e o advogado é muito combativo. E até em determinado momento, aqui, eu vi que ele pede a gratuidade de justiça, o relator do processo não defere a gratuidade de justiça, determina que sejam recolhidas as custas, e aí o Heitor Lima, o advogado, diz, se a justiça masculina, mesmo quando exercida por uma consciência do mais fino que late, como o insigne presidente da Corte Suprema, tole a defesa a uma encarcerada sem recursos, não há de a história da civilização brasileira recolher em seus anais judiciários o registro dessa nódoa. A condenação de uma mulher, sem que a seu favor se elevasse a voz de um homem no palácio da lei. O impetrante satisfará as defesas do processo. Então, o próprio advogado tira o valor do seu bolso e paga as despesas do processo, eu não vou, evidentemente, ler todo esse processo que não cabe, que não é nada demais, na verdade, pedem informações, tem algumas informações a respeito da OGA que foram prestadas, da situação jurídica em que ela está. Agora, é muito chocante para mim, como juíza, e imagino que seja chocante para todos que tenham acesso a essa decisão, o fato é que a decisão foi dada em três parágrafos, sem fundamentação, e não houve nenhum tipo de... nem de divergência, porque a decisão foi a seguinte, vistos relatados e discutidos esses autos de habeas corpus, impetrado pelo doutor Heitor Lima, em favor de Maria Prestes, que ora se encontra recolhida à casa de detenção, a fim de ser expulsa do território nacional, como perigosa ordem pública e nociva aos interesses do país, a Corte Suprema, indeferindo, não somente, a requisição dos autos do respectivo processo administrativo, o comparecimento da paciente, bem assim como uma perícia médica para constatar o seu alegado estado de gravidez, ou seja, providências que o advogado havia pedido, que foram sumariamente indeferidas, atendendo a que a mesma paciente é estrangeira e sua permanência no país compromete a segurança nacional, conforme se depreende das informações prestadas pelo Excelentíssimo Ministro da Justiça, atendendo a que, em casos tais, não há como invocar a garantia constitucional do habeas corpus, à vista do disposto no artigo 2º do Decreto 702, de 21 de março deste ano, acorda, por maioria, não tomar conhecimento do pedido. Então, a maioria sequer conheceu o do habeas corpus, dizendo que não era caso de se utilizar o habeas corpus, e, na página seguinte, nós temos o extrato de ata que diz não conheceram do pedido, a maioria não conheceu do pedido, e os ministros, Carlos Maximiliano, Carvalho Mourão e Eduardo Espínola, conheciam do pedido, mas o indeferiam. Então, quem conheceu, foram três ministros, indeferiu o pedido, ou seja, não houve nenhum voto favorável à permanência de Olga no Brasil, e, assim, ela foi expulsa. Então, assim, já avancei, registrei apenas o que vai ser discutido, e acho muito interessante a leitura dessas peças, e queria, sem mais, então, passar a palavra para o doutor Paulo César Correia, Celso Correia, cientista social, pesquisador e técnico do Instituto Brasileiro de Museus, e Ibram, para a sua palestra. Por favor, Paulo. Alô, oi, boa tarde. Boa tarde a todos, todos que nos veem presencialmente, também pela internet. Bem, já que estamos em uma sala de justiça, também fazendo justiça aqui, ainda não sou doutor, faltam três anos para isso acontecer. Bem, foi dito, eu trabalho no Arquivo Histórico Institucional do Museu da República, é uma instituição que, ela é muito gravada, por essa memória da, enfim, da Era Vargas, dos 15 anos que ele passou lá como ditador, e depois os cinco, até ele sair de lá morto, cumprindo a sua promessa. Então, assim, nós temos toda uma responsabilidade com a memória dessa época da história do Brasil. Então, como me foi solicitado, eu vou fazer uma apresentação da conjuntura histórica que antecede essa situação, esse episódio do julgamento do habeas corpus, da Olga Benário. Então, assim, eu vou me prender em algumas questões factuais, da questão jurídica, política, etc., e, para isso, retornando até o começo dessa Era Vargas, que é a Revolução de 30, para a gente entender qual é o tipo de Estado que se configura a partir daí, e como se estabelecem as dinâmicas de poder entre ele e o restante da sociedade. Então, eu vou ler aqui, para não me perder muito no tempo. Então, o microfone me ajuda aqui. Bem, a principal diferença entre o período anterior conhecido como a Primeira República e a República que surgiu após a vitória militar das oligarquias dissidentes do Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas, Bahia e outros na Revolução de 30, é que o regime que surgia dessa nova situação política já não tinha mais como ser um regime de latifundiários para latifundiários, resolvido em banquetes fechados e votos de cabresto. Era preciso considerar também ação e interesse de diversos grupos sociais, não apenas as oligarquias vencedoras, mas também os da burguesia industrial, das forças armadas, das classes e médias e trabalhadores urbanos. A Constituição Federal de 16 de julho de 1934 era bem expressiva desse caráter heterogêneo das forças sociais em ascensão após a Revolução de 30, bem como dos compromissos estabelecidos entre elas para a consolidação do regime. A própria constitucionalização do país após o período ditatorial de 30 a 34 veio de uma pressão dos grupos oligárquicos estaduais, em especial de São Paulo, cujas vontades autonomistas chegaram ao ponto da Guerra Civil em 1932. Continuando o movimento geral em favor da proteção e amparo ao trabalhador urbano, a nova Constituição dispunha também sobre a legislação trabalhista, garantindo pluralidade e autonomia de sindicatos e a representação classista de empregados e patrões. Havia também disposições de inspiração tenentista, referentes ao nacionalismo econômico, nacionalização de minas e quedas d'água, por exemplo. A forma de organização federalista retornou, porém agora com maior centralização do poder da União em relação aos Estados, bem como uma área de atuação consideravelmente maior do Estado em questões de natureza social e econômica. Também havia uma maior presença e prestígio das Forças Armadas na estrutura do Estado, em especial do Exército. Uma das novidades da Constituição de 1934 era o capítulo exclusivo para a segurança nacional, cujos princípios orientavam tanto a defesa da soberania do Estado como a repressão aos crimes de natureza política, cometidos contra a ordem social. A agressão estrangeira e a insurreição armada eram as razões previstas para que o Legislativo autorizasse o presidente a declarar o Estado de sítio, conforme o artigo 175. Porém, o capítulo da segurança nacional estabelecia, no artigo 161, que o Estado de guerra implicava na suspensão de quaisquer garantias constitucionais que prejudicassem direta ou indiretamente a segurança nacional. Porém, havia algo no cotidiano de uma república constitucionalizada, mais ou menos democrática, que Vargas e o grupo civil e militar que ele apoiava não podiam nem queriam tolerar. A possibilidade de que os conflitos sociais e as lutas partidárias interferissem no domínio e direção que eles buscavam exercer sobre o Estado e a sociedade. Nesse sentido, continuavam a tradição conservadora dos tempos do Império e da República de 1889, que reservava para uma autodenominada elite o exercício das decisões políticas, enquanto o chamado povo deveria ficar ou em silêncio ou participar passivamente. Como, na realidade, esse sonho dourado do controle absoluto pelas classes dominantes nunca acontece plenamente, o Estado usaria sua autoridade e força para coibir eventuais excessos de liberdades que, ao seu ver, atrapalhavam o desenvolvimento do país. É a ordem, o progresso ou a síntese do que os acadêmicos chamam de modernização conservadora. Ainda em 1934, aconteceram várias greves no Rio, São Paulo, Belém, Natal, com interrupção no serviço de transportes, bancos e comunicações. A oposição entre antifascistas e integralistas resultou em um sangrento confronto na Praça da Sé, em São Paulo, a famosa Revoada das Galinhas Verdes. Além do mais, os únicos movimentos políticos de orientação nacional, o Partido Comunista, então, na ilegalidade, à esquerda, e a ação integralista brasileira, à direita, tinham como modus operandi comum a mobilização constante de massas descontentes. Em março de 1935, foi lançada a Aliança Nacional Libertadora, frente que reunia comunistas, social-democratas, socialistas, dentre militares, estudantes, intelectuais e trabalhadores. A presidência de honra coube a Luiz Carlos Prestes. A ANL privilegiava temáticas nacionalistas, buscando ter uma composição social mais variada do que o classista PCB. A influência desses grupos partidários dentro das Forças Armadas, sobretudo os de esquerda, desagradava a cúpula militar, preocupada com a manutenção da hierarquia e da disciplina. Não bastasse isso, o retorno das eleições e dos partidos políticos significava também a rearticulação das disputas políticas entre as oligarquias estaduais, e, com elas, as pressões, alianças e oposições com as quais o governo se veria obrigado a lidar. A resposta do governo Vargas a esse cenário político foi a Lei de Segurança Nacional, de 4 de abril de 1935, que tipificou os seguintes crimes contra a ordem política e social. Greve de funcionários públicos, provocação de animosidade entre as Forças Armadas e de ódio entre as classes sociais, propaganda subversiva e organização de associações ou partidos de finalidade subversiva. Com base na lei, a Aliança Nacional Libertadora foi fechada em 13 de julho de 1935, após divulgação do Manifesto de Prestes chamando as massas a se organizarem para derrubar o governo de Vargas. Com a nova ilegalidade, Prestes e a Internacional Comunista optaram pela via revolucionária. Para tal, começaram-se os preparativos para as revoltas militares, ocorridas entre 23 e 27 de novembro de 1935, em quartéis do Exército em Natal, Recife e Rio de Janeiro. A vitória das tropas governistas sobre os revolucionários veio logo, apesar de alguns combates violentos que resultaram em vários feridos e perto de uma centena de mortos, a maioria de rebeldes. Ao darem as ordens para o desencadeamento dos levantes de novembro de 1935, Prestes e Secretariado Sul-Americano da Internacional Comunista superestimaram as condições reais de se iniciar uma insurreição popular, militar, operária e camponesa. Porém, a despeito de tudo aquilo que a tentativa comunista de novembro de 1935 não foi, porque não poderia ser, a reação do governo Vargas teve consequências reais e brutais sobre a dinâmica política e social do país. O potencial efetivo de contestação armada à ordem política vigente, ainda que não plenamente realizado, foi suficiente para alarmar o governo e colocar em funcionamento toda a máquina repressiva do Estado, de modo a coibir não apenas os inimigos da vez, os comunistas, mas todos aqueles passíveis de lhe oferecer alguma oposição ou resistência. Era a chance também de reunir as principais forças políticas e a opinião pública em torno da missão sagrada contra o inimigo vermelho. Tudo isso devidamente azeitado pela feroz campanha anticomunista que se seguiria dali em diante, promovida sobretudo pela imprensa, que clamava pela necessidade de medidas mais duras e rápidas contra a subversão. O regime estabelecido pela Constituição de julho de 1934 rapidamente alterava seu curso para a de uma ditadura, ao ser estabelecida de fato pelo golpe de 10 de novembro de 1937, que instaurou o Estado Novo. O primeiro dos vários estados de sítio foi solicitado pelo governo ao Congresso logo no 25 de novembro, depois de derrotada a Revolta de Recife. A Lei de Segurança Nacional foi complementada por novas definições de crime político, dadas pela Lei nº 136, de 14 de dezembro de 1935. Vargas conseguiu rapidamente do Congresso Nacional todos os poderes extraordinários que queria naquele momento, inclusive via emendas constitucionais. uma delas permitindo equiparar a comoção intestina grave, entre aspas, porque era essa expressão da lei, pela qual o país passava, ao estado de guerra em qualquer parte do território nacional. Com isso, foi possível lançar o Decreto nº 702, de 21 de março de 1936, que suspendia 20 dos 38 direitos e garantias assegurados pela Constituição de 1934, incluído o de habeas corpus, bem como os direitos e garantias que eram até então válidos em meio a um Estado de sítio. Nos meses que se seguiram aos levantes de novembro, houve uma série de prisões que atingiram milhares de pessoas, dentre parlamentares, profissionais liberais, estudantes, operários e funcionários públicos, civis e militares. Prisões sem provas, torturas e demissões sumárias se tornaram rotina em todo o país. Em março de 1936, o próprio Prestes foi preso, e se não fosse Olga ter se colocado em sua frente, ele teria sido morto pela polícia. Olga também foi presa e, na cadeia, descobriu estar grávida de Prestes. O governo desejava expulsá-la para a Alemanha sob o argumento de que ela era uma estrangeira perniciosa à ordem pública em seu país de origem e cuja permanência no território nacional era nociva à segurança nacional. Considerando-se que, na Alemanha, as infames leis raciais de Nuremberg estavam em vigor desde setembro de 1935, sistematizando legalmente a perseguição aos judeus, o retorno de Olga, judia, comunista e grávida, representava uma pena de morte certa para ela e seu filho ainda não nascido. Sabendo da gravidez da companheira, apenas em maio, Prestes indicou o advogado Heitor Lima para a defesa de Olga. Lima já havia se destacado na década anterior como advogado dos militares envolvidos no levante tenentista de 1922. Concluo, então, essa minha introdução ao tema do evento de hoje para oferecer um breve resumo sobre o teor do habeas corpus nº 25.155, impetrado por Heitor Lima em favor da alemã Olga Benário, tendo como autoridade coatora, isto é, aquela que detinha e constrangia os direitos da favorecida, o ministro da Justiça e Negócios Interiores, Vicente Raul. Esse habeas corpus tinha a peculiaridade de ser invertido. Ao invés de solicitar a liberdade da detenta, pedia pela sua continuidade na prisão. Mesmo reconhecendo que a Constituição permitia ao Estado expulsar estrangeiros considerados perniciosos, assinalava que, no caso de indiciamento criminal, essa expulsão equivaleria a burlar a legislação brasileira. Portanto, Olga deveria continuar presa no Brasil para ser julgada pela lei brasileira pelos crimes que teria cometido aqui. Lima também apelou a um dos 18 direitos não suspensos pelo Decreto 702 de março, justamente aquele que dizia que nenhuma pena passará da pessoa do delinquente. Ou seja, no caso da expulsão para a Alemanha nazista, tanto a mãe como o feto correriam sério risco de vida. E com base no artigo 141 da Constituição, que obrigava o Estado ao amparo da maternidade e da infância, desnudava a inconstitucionalidade do decreto da expulsão ao mostrá-lo como contrário à defesa dos direitos fundamentais à maternidade e à vida. O ministro da Corte Suprema, que era o nome dado pela Constituição de 1934 ao STF, Bento Faria, relator do habeas corpus, teve de consultar o coator, o ministro Vicente Raul. Advogado e jurista, Raul repetiu o argumento que já era o argumento da polícia, do Filinto Miller, repetiu o argumento da perniciosidade do estrangeiro e alegou que o decreto 702 de março havia suspendido o habeas corpus para casos como o Diolga Benário. Curiosamente, o mesmo Raul, em 1952, afirmaria no seu livro O Direito e a Vida dos Direitos que o ser humano era amparado pelo direito desde o momento em que é concebido. Naquela época em que o pânico se misturava com o oportunismo nos cálculos e nas visões dos homens de Estado, muitos escrúpulos foram enviados às favas. Na sessão da Corte Suprema de 17 de junho de 1936, os dez ministros presentes, sendo que sete deles não deram conhecimento ao processo, três conheceram, mas votaram a favor da expulsão, dando esse resultado unânime ao habeas corpus. Não houve atendimento à solicitação de que o exame médico fosse realizado para comprovar a gravidez de Olga. Tampouco foi acatado o pedido de isenção de despesas do processo, uma vez que a paciente do habeas corpus não tinha como custeá-la, estando presa. O advogado Heitor Lima pagou do próprio bolso. Com isso, a Corte Suprema dos Estados Unidos do Brasil, Getúlio Vargas e Vicente Raul, garantiram seus lugares no extenso rol de instituições e pessoas que, ao redor do mundo, contribuíram pelos seus atos e omissões para engrossar o número de vítimas do Holocausto. O decreto de expulsão, assinado por Vargas e Vicente Raul, saiu em 27 de agosto de 1936. Deportada e presa pela Gestapo, Olga deu à luz a Anitta Leocádia Prestes exatamente três meses depois, na prisão feminina de Barney Strass, em Berlim. A criança foi resgatada pela avó paterna, Leocádia Prestes, 14 meses depois e de lá foi para o exílio no México, somente retornando ao Brasil em 1945, após o fim do Estado Novo. Em 23 de abril de 1942, Olga e mais 199 mulheres foram executadas na Câmara de Gás do Campo de Extermínio de Berneburg. Bem, essa é a introdução histórica que eu pretendia dar, e com isso passo a palavra para o segmento da palestra. Obrigado. Paulo, eu te agradeço muito nessa contextualização histórica. Então, a Olga foi para a Alemanha e a Anitta nasceu três meses depois, foi isso que eu entendi. Querido, muito obrigada, parabéns pela sua fala. E eu, então, de acordo aqui com o nosso roteiro, agora passo a palavra à doutora Anitta Leocádia Prestes, ex-historiadora, filha de Olga Benaro e Luiz Carlos Prestes. E a ministra Carmen Lúcia, que estava prevista para estar conosco aqui, ela não pôde vir, mas ela gravou uma participação. E eu, então, nós vamos deixar a fala da ministra Carmen para o final. Foi assim que nós... Anitta, você gostaria de falar no final ou o primeiro? Tanto faz. Então, agora, doutora Anitta, uma honra tê-la aqui. Muito emocionante tê-la conosco hoje. E você tem a palavra. Obrigada. Bom, eu começo agradecendo esse convite, que muito me honra, e acho extremamente importante que o Centro Cultural da Justiça Federal, tantos anos passados, após esse crime terrível ter sido cometido contra Olga Benário Prestes, minha mãe, procure resgatar criticamente esses acontecimentos. Acho que é importante que, na medida em que os culpados por esse crime e por muitos outros cometidos durante a história republicana, não tenham jamais sendo punidos. E que, portanto, isso esteja sendo resgatado atualmente por esse centro cultural. Então, parabenizo na figura aqui da pessoa, da diretora e de todos os funcionários aqui presentes, esse esforço que acho muito importante. Vocês vejam que os torturadores da década de 60, 70, da ditadura militar, até hoje, nenhum foi punido. Então, isso, eu acho que é um exemplo do que é um regime autoritário. Não foi só Olga que foi punida. Quer dizer, os crimes cometidos pelos torturadores, pelos responsáveis por esses crimes, há uma tradição no Brasil de não serem punidos. Precisamos, acredito eu, mudar isso. e essa iniciativa do centro cultural aqui, eu acho que contribui para isso e por isso parabenizo mais uma vez a todos que têm contribuído para isso. Bom, como já foi aqui amplamente divulgado alguns aspectos desse julgamento, eu vou procurar falar resumidamente. Quer dizer, eu tenho uma cópia já há muitos anos, um amigo me conseguiu, a cópia desse processo. Eu estive revendo. E consta desse processo da expulsão de Olga uma cópia autenticada do ofício do delegado Eurico Belens Porto, enviado ao chefe da polícia na época, o famigerado Filinto Miller em 14 de maio de 1936. Quer dizer, esse delegado Eurico Belens Porto, que ficou muito conhecido na história do Brasil da época, chefiou o inquérito sobre a chamada Intentona Comunista, quer dizer, os levantes antifascistas de 1935. E, nesse ofício, ele afirma não ter conseguido imputar a Olga nenhum crime específico. Na mesma situação estava Elisa Evert, outra companheira de Olga, alemã, esposa de Arthur Evert, dois comunistas que estavam também participando dos acontecimentos aqui em 1935. A Elisa foi expulsa junto com a Olga. É bom que se lembre disso. Teve mais esse crime nessa ocasião. Dois crimes parecidos. Mas Belen Porto, depois de afirmar por escrito nesse ofício não ter conseguido imputar a Olga nenhum crime específico, ele diz que considera as duas, a Olga e a Elisa indesejáveis e recomenda que sejam expulsas. Então, vocês veem, isso consta do processo. É importante, eu acho, rapidamente, recordar, falar, nos antecedentes a respeito da minha mãe, que era uma revolucionária comunista de origem judaica, que teve uma atividade revolucionária importante na Alemanha muito jovem, a partir dos 16 anos de idade, com 20 anos, ela já estava liderando um grupo de comunistas que lideraram, que libertaram da prisão de Moabit, uma prisão muito famosa em Alemanha, uma verdadeira fortaleza em Berlim, libertaram o namorado então da Olga. E, depois disso, a cabeça dela e do namorado também e de vários outros companheiros ficaram a prêmio na Alemanha. Isso em 1928, ela tinha 20 anos na ocasião. E, diante da situação muito difícil de sobreviver na clandestinidade, ela, com ele, fugiram para a União Soviética. E, na União Soviética, a Olga é recebida já naquela época como uma heroína, pela coragem que ela tinha revelado nesses acontecimentos. e ela é eleita dirigente da Internacional Comunista da Juventude que existia. Existia a Internacional Comunista criada por Lênin ainda em 1919, que agrupava os partidos comunistas então existentes no mundo e havia uma juventude comunista da qual Olga vai participar ativamente, inclusive viajando a países europeus com tarefas de organização da luta revolucionária. Ela esteve na França, tanto que ela chegou a ser presa tanto na França como na Inglaterra. Mas foram prisões por curto período que ela conseguiu ser libertada e voltou para a União Soviética. Então, na União Soviética, o Luiz Carlos Prestes, meu pai, vivia lá desde 1931 na qualidade de engenheiro, ele era engenheiro militar, engenheiro contratado para colaborar com a construção do socialismo na União Soviética. Enfim, em obras de diferentes tipos, na medida em que grande parte dos engenheiros russos antigos tinham ido embora, não queriam colaborar com a União Soviética, com o novo Estado socialista. Então, o Prestes, como muitos outros engenheiros em diversos países do mundo, foi para lá junto com a mãe e as irmãs. E viveu lá desde 1931 até final de 1934 porque ele estava ansioso por voltar ao Brasil e participar do movimento antifascista no Brasil. Vocês sabem que aqueles anos eram um ano, início da década de 30, de ascenso do movimento fascista no mundo e no Brasil. No Brasil, em 1932, tinha sido criada a Ação Integralista Brasileira dirigida por Plínio Salgado. E esses, fascistas brasileiros, digamos assim, faziam os maiores distúrbios, perturbavam os movimentos populares, atacavam as manifestações populares com a conivência da polícia. E o Prestes estava ansioso para voltar ao Brasil e participar. nesse meio tempo, em final de 1934, ele é aceito no Partido Comunista como membro do Partido, não como dirigente. Ele volta para o Brasil, então, no início de 1935, como membro do Partido Comunista, não como dirigente do Partido. E os dirigentes da Internacional Comunista, o Dmitry Manuilsky, que era o responsável pelos partidos comunistas aqui da América Latina, temia muito a volta do Prestes, porque ele não aceitou a anistia decretada por Getúlio Vargas, depois da chamada Revolução de 1930, e, então, ele já tinha sido, ele tinha pedido demissão do Exército duas vezes, tinha sido expulso uma vez e não tinha aceito a anistia decretada por Getúlio. Apesar disso, logo, no início de 1931, Getúlio Vargas decreta a prisão de Prestes, alegando que ele seria desertor do Exército. Vocês veem que, realmente, era meio estranho considerar desertor o militar que tinha pedido demissão duas vezes, tinha sido expulso uma vez e não tinha aceitado a anistia, depois dos acontecimentos ali do tenentismo. Mas o Vargas, justamente, decretou essa condição de, isso, desertor do Exército para poder prendê-lo se ele voltasse ao Brasil. Quer dizer, ele não podia voltar legalmente ao Brasil porque seria preso, tinha a ordem de prisão decretada. Então, diante dessa situação, a direção lá da Internacional Comunista em Moscou, temia muito pela segurança dele na volta ao Brasil. Mas, apesar de tudo isso, ele resolveu voltar. Então, foi escolhida a Olga, quer dizer, uma militante comunista extremamente responsável, já conhecida pela sua atuação na Alemanha e depois na Europa, que fazia cursos de preparação militar, quer dizer, ela estava na Academia Jukovski, lá de Moscou, que se preparava para a aviação. Então, ela estava estudando pilotagem, aprendeu a se jogar de paraquedas, andava a cavalo, atirava, quer dizer, então, era uma revolucionária, naquela época, os comunistas, os revolucionários, tinham essa visão que para chegar ao poder seria necessário apelar para as armas. E ela estava se preparando para isso. Então, é dada a ela essa tarefa, pergunto a ela, Dmitri Minuiz, se ela concordava em acompanhar esse revolucionário brasileiro, Luiz Carlos Prestes, ao Brasil e cuidar da segurança dele. E ela aceita. Inclusive, ela já conhecia o Prestes de nome por causa da coluna. Quer dizer, a coluna Prestes já era bastante conhecida nos Estados Unidos e na Europa, sem falar na América Latina. Então, ela tinha, assim, uma fascinação por conhecer o Prestes, enfim, e ela aceitou com entusiasmo essa tarefa. Mas era uma tarefa que não era propriamente política, era uma tarefa técnica, de cuidar da segurança do Prestes. Claro que estava ligada à política. Então, eles partem de Moscou nos últimos dias de 1934, aparentando um casal em lua de mel para garantir a segurança. Como dizia meu pai, naquela época, viajavam pelo mundo, principalmente de navio, nos transatlânticos, não se viajava de avião na época. Ou espiões capitalistas ou elementos da internacional comunista. Era quem viajava, até porque estava em plena crise do capitalismo, a situação era muito difícil. quer dizer, geralmente, quem viajava era espião de um lado ou do outro, falando de forma simples. Então, para dar uma aparência de segurança, de normalidade, eles viajam como um casal em lua de mel. Mas estávamos se conhecendo naquele momento. Eles se conheceram no momento que se encontraram já para viajar, deixar de trem, Moscou, daquela época se viajava de trem e de navio. Era assim. Então, era extremamente demorado. Ele sai nos últimos dias de 1934 e só chegam ao Brasil no início de abril de 1935. Foi quando eles chegam ao Brasil depois de mil peripécias. Nesse sentido, o livro Olga do Fernando Moraes apresenta um quadro bastante verídico. O meu pai mesmo considerava que o livro do Fernando Moraes era bastante bom, com alguns exageros na opinião dele, mas no fundamental um livro em que o Fernando Moraes fez um trabalho sério de pesquisa, inclusive entrevistando muita gente, consultando documentos, etc. Enfim, eles chegam ao Brasil, se dá esse processo da Aliança Nacional Libertadora, como já foi dito aqui, o Prestes é proclamado presidente de honra, ainda em março, ele não estava nem no Brasil nessa ocasião ainda, mas ele tem que ficar na clandestinidade. Então, a Olga é que cuidava de toda a infraestrutura, dos contatos, ela funcionava muito como pondo o correio entre ele e militares e dirigentes do partido, quer dizer, ele não podia se apresentar legalmente porque seria preso. Então, nem se dizia, nem se sabia, a própria polícia não tinha certeza se o Prestes já estava no Brasil ou não. e a Olga era a que funcionava assim, fazendo todos esses contatos e cuidando da segurança dele, dos chamados aparelhos, como se chamava, casas onde moravam, casas onde iam, automóvel, enfim, toda essa parte de segurança. É importante chamar atenção que, às vezes, eu vejo aí nos jornais ou mesmo em alguns livros, autores escrevendo que a Olga dirigia aqui a política no Brasil. organizava a revolução no Brasil. Nada disso. Nem ela tinha condição para isso. Ela não conhecia o Brasil, estava conhecendo naquele momento, não sabia português, estava começando a estudar o português, ela se comunicava com o meu pai em francês, que os dois sabiam bem o francês. Enfim, ela não tinha condição, ela naturalmente acompanhava, tinha interesse, torcia, mas não que ela desse diretrizes ou orientasse a atividade política. Nada disso. Então, existe aí um exagero muito grande e uma forma também, de repente, de desqualificá-la, de dizer que ela era perigosa. Quer dizer, ela em si, como revolucionária, ela teve um papel importante na Alemanha e depois nesse trabalho nos países europeus da juventude comunista, como eu já falei. Aqui no Brasil, a tarefa dela era responsável pela segurança de Luiz Carlos Prestes, era disso que ela cuidava. E, realmente, no momento que eles foram presos, segundo o meu pai reconheceu sempre, foi ela que salvou a vida dele, que se colocou na frente, porque a ordem do Filinto Miller era na hora que encontrasse e matasse, não trouxesse vivo para a polícia. Mas ela foi de tal maneira enfática, ela era uma mulher grande, alta, se colocou na frente de Prestes e, naquele momento, a polícia vacilou e não teve coragem, digamos assim, de atirar em uma mulher, coisa que fizeram demais depois, durante a ditadura de 64, porque aí já não se respeitava mais nada. Naquela época, ainda diante de uma mulher, eles vacilaram, ela se agarrou com eles, segundo o meu pai contava, não conseguiram separá-los, tiveram que botar os dois no mesmo carro, queriam separá-los, eles foram juntos para ali a sede do DOPS, no centro do Rio, na Rua da Relação, e só lá que eles conseguiram ser separados e foram depois em lugares diferentes, em espaços diferentes. Depois, nunca mais se viram depois daquele dia, dia 5 de março de 1936. Então, o único crime, tanto da Olga como da Elize Ever, reconhecido pelo delegado Belilense Porto, era serem esposas de Prestes e do comunista alemão Arthur Edas, não tinha outro crime. Por isso, elas eram indesejadas. O advogado de Olga, como já foi retratado, isso relatado aqui, o doutor Heitor Lima, impetrou esse habeas corpus, defesa em seu favor, mas, embora seja um habeas corpus emocionante, a doutora que leu alguns trechos, bastante enfático, em que ele chega a dizer que se a Olga permanecesse, ele não pede em nenhum momento a libertação dela, pede que ela cumpra a pena no Brasil e que ela ficando no Brasil, ela poderia, talvez, demover o marido das ideias comunistas dele. Inclusive, diz isso, que ela poderia desempenhar esse papel, quer dizer, lê do engano dele, mas ele usa esse argumento, ele usa esse argumento. e o argumento fundamental que ela estava esperando um filho brasileiro, então, já foi amplamente aqui pelos meus dois antecessores, isso falado a respeito. Então, esse habeas corpus foi, como já foi dito também aqui, negado. O ministro Bento de Faria, que era o relator, ao negar o benefício, defendeu a tese de que a ação nem sequer deveria ser examinada, já que o Instituto do habeas corpus fora banido pelo governo ao decretar o estado de guerra. Então, esse foi o grande argumento usado pelo relator. Vocês sabem também que não foi permitido à Olga sequer comparecer a essa sessão nesse salão. Quer dizer, ela presa estava e presa continuou, quer dizer, um direito, geralmente, do réu, quando é julgado o habeas corpus. O ministro Bento de Faria recomendou sua expulsão, pura e simplesmente, na medida que não podia-se nem examinar o habeas corpus. Como já foi dito também, dos 11 ministros, um estava ausente, sete concordaram com o relator e três examinaram o mérito, quer dizer, chegaram a examinar o mérito do pedido, mas negaram o direito de Olga a permanecer no Brasil. Então, esse texto do habeas corpus, do doutor Heitor Lima, que eu nem sabia que está já no site, pode ser consultado, é realmente emocionante. Solicitando, como eu já disse, apenas que Olga não fosse expulsa. E dizendo, inclusive, repetindo rapidamente, que ela poderia até convencer seu esposo, ele usa essa expressão, de mudar suas ideias comunistas. Então, é interessante como ele usa de todos os argumentos, procurando convencer que realmente aquilo era um crime que estava sendo cometido, embora ele não use essa palavra. Nada disso comoveu as suas excelências, os dez ministros que estavam presentes nesse julgamento. o doutor Heitor Lima também tomou outra iniciativa, enviou uma carta pungente, eu conheço essa carta, à dona Darcy Vargas, a primeira dama do país na época. Lembrando a todos os presentes, inclusive, e a quem está assistindo pela online, que, na época, ainda foi antes do Estado Novo, esses acontecimentos estavam se dando em junho de 1936, o Estado Novo só foi decretado em novembro de 1937. Quer dizer, o Brasil era um país em que as instituições teoricamente funcionavam, tinha o Congresso funcionando, Vargas tinha sido eleito presidente na Constituinte de 1934, tinha a Constituição de 1934, aparentemente democrática, enfim, era um país em que as instituições estavam funcionando e, mesmo assim, foi tomada essa decisão com base em que o habeas corpus estava suspenso pelo Estado de Guerra. Essa carta à dona Darcy Vargas está no arquivo Getúlio Vargas, aqui no Sempedoc da Fundação Getúlio Vargas. Hoje em dia, quem quiser consultar, está lá. Eu tenho uma cópia. E não obteve nem resposta, nem da dona Darcy, nem de ninguém. A carta simplesmente não foi respondida. em 27 de agosto daquele mesmo ano, de 1936, Vargas, presidente da República, assinou na pasta da justiça, junto com o fascista conhecido, Vicente Raul, autor da famosa Constituição chamada Apolaca, a Constituição de 1937, que é uma cópia, um modelo da Constituição fascista da Polônia, na época. Ele, então, era o ministro da Justiça. Então, Vargas e Vicente Raul assinaram o decreto de expulsão da Olga e da Elísia. Eu acho que não devemos esquecer da Elísia, essa companheira alemã, muito amiga da Olga, por sinal, que também teve seus últimos dias num campo de concentração. Quer dizer, não chegou a ser isso, a ir para a Câmara de Gás, porque ela morreu tuberculosa antes lá no campo de concentração. Ela, aqui no Brasil, foi barbaramente torturada. Enquanto o Prestes e a Olga não foram fisicamente torturados, o Prestes sempre dizia que a tortura que lhe foi imposta por Getúlio Vargas foi a tortura da expulsão da Olga. Porque, realmente, o prestígio dele, o Cavaleiro da Esperança, era muito grande na Europa, nos Estados Unidos, na América Latina, repercutiria muito mal para o governo Vargas se ele fosse fisicamente torturado, como muita gente foi, inclusive esses dois companheiros alemães. O Arthur Ever, que enlouqueceu devido à tortura, e a esposa dele, a Elize, que sofreu torturas bárbaras e que isso contribuiu para que ela ficasse com a saúde profundamente abalada. Ela já era uma mulher de mais de 40 anos e vai, isso, morrer tuberculosa no campo de concentração na Alemanha. também expulsas junto com a Olga. Vocês sabem que elas viajaram juntas no mesmo navio cargueiro, na calada da noite. Quer dizer, houve uma rebelião dos presos, na polícia, quando souberam que a Olga ia ser extraditada. E a rebelião foi de tal ordem que a polícia recuou num primeiro momento e depois inventou uma história de que ela se devido ao estado de gravidez, ela já estava no sétimo mês do estado de gravidez, ela seria levada para um hospital para ter tratamento adequado, mas, na realidade, ela foi diretamente para o porto, para o cais do porto, para ser embarcado no tal navio alemão, cargueiro, La Corunha, em que, inclusive, o capitão do navio não queria receber uma mulher naquele estado. Fazia essa viagem tão longa, daqui até Hamburgo, que, inclusive, a ordem era que o navio não parasse nenhum porto pelo caminho, tinha que ir direto a Hamburgo, porque já havia uma experiência de cargueiros anteriores carregando, levando prisioneiros, às vezes, não eram prisioneiros, mas eram judeus que estavam sendo expulsos do Brasil, comunistas, vários romenos, várias nacionalidades da Europa foram expulsos, também extraditados. E, na época, havia um movimento comunista e revolucionário muito forte na França e na Espanha. Então, os portuários desses países conseguiram resgatar. O navio parava em portos da Espanha ou da França e os portuários se mobilizavam e resgatavam esses prisioneiros. Houve vários casos assim. Então, o governo, tanto do Getúlio como o nazista da Alemanha, temia que isso pudesse acontecer com as duas prisioneiras. Então, a ordem era expressa no sentido de seguir diretamente para Hamburgo. Inclusive, isso, alguns dos presentes naturalmente conhecem, um livro que eu lancei há uns poucos anos atrás, Olga, uma comunista nos arquivos da Gestapo, em que eu trabalhei justamente com esses arquivos da Gestapo que foram abertos há pouco tempo. e lá fica muito claro, inclusive, essas ordens expressas para o capitão do navio que não podia parar em nenhum porto pelo caminho, tinha que ser direto a Hamburgo, em condições muito precárias, num navio cargueiro não conseguindo, não tendo permissão sequer para se comunicar com as outras pessoas, com a tripulação do navio. Então, elas viajaram em condições muito penosas para a Alemanha. então eu acho que é muito importante recordar esses acontecimentos, quer dizer, essa expulsão, o principal responsável, sem dúvida, foi Getúlio Vargas. E Prestes, meu pai, sempre disse isso. Ainda agora, ultimamente, tem uma entrevista dele que tem sido mais ventilada devido ao falecimento do Jô Soares. Então, uma entrevista concedida ao Jô Soares em que, mais uma vez, ele repete isso. O responsável principal foi Getúlio Vargas que assinou o decreto junto com Vicente Raul. O Supremo Tribunal Federal foi conivente, mas não foi o principal responsável. Se Getúlio quisesse, na qualidade de presidente da República, não teria assinado esse decreto. Então, isso eu acho que é importante porque tem muitos aí comentaristas, analistas, que hoje dizem, querem jogar a culpa toda no Supremo e desculpar Getúlio Vargas, geralmente os admiradores de Getúlio, que teve as suas qualidades, sem dúvida nenhuma, uma figura bastante, assim, bastante contraditória, eu diria, Getúlio Vargas, mas esse crime ele levou nas costas. E o Luiz Carlos Prestes sempre dizia isso. Foi a maneira que tiveram de castigá-lo, de martirizá-lo, de torturá-lo, foi a expulsão, a extradição da Olga para a Alemanha. Então, eu acho que é importante lembrar isso, destacar essa responsabilidade principal que foi de Vargas, foi a maneira de torturar Luiz Carlos Prestes. E o STF, sem dúvida, teve responsabilidade, mas foi mais uma conivência do que uma... não tinha poderes por cima de Getúlio Vargas para impedir que o Getúlio Vargas realizasse, se o STF quisesse, que Getúlio Vargas pusesse em prática esse crime. Então, esse caso, concluindo, agradecendo a atenção e o tempo que talvez eu tenha superado um pouco o tempo aqui. Esse é um exemplo dos crimes que são cometidos por um Estado autoritário. Isso eu acho que é importante lembrar sempre, que esse crime foi cometido antes da implantação do Estado Novo. Não era sequer ainda oficialmente uma ditadura. Lembrar dos crimes que foram cometidos durante os 21 anos de ditadura militar que tivemos, de 64 a 85, e que também não foram punidos. Os torturadores estão por aí, estão morrendo de idade, de doença, mas ninguém foi punido. Então, eu acho que o resgate desses acontecimentos aqui como iniciativa, repito, do Centro Cultural da Justiça Federal deve ser saudado, incentivado, e eu acho que é muito importante para botar os pontos nos is, e já que não foram punidos esses torturadores, pelo menos, que a opinião pública, que nós, os brasileiros, procuremos mudar essa situação. Aqueles que morreram, que foram torturados, não tem mais jeito, só lembrar o nome deles, lembrar o martírio pelo qual eles passaram. Mas vamos tentar modificar essa situação daqui para o futuro. Muito obrigada, mais uma vez, aqui à direção da Justiça do Centro Cultural e a todos os presentes por essa oportunidade, que muito me honra. Obrigada. 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 Anitta, muito obrigada por compartilhar conosco as suas experiências, as experiências, esse conhecimento que você expõe agora para a gente da história, como se passou. Eu acho que, sim, a culpa foi de Getúlio Vargas, mas o que a gente espera também de uma corte constitucional num Estado em tese democrática? Que se coloque, que seja firme na proteção dos direitos das pessoas que são vítimas de ações arbitrárias. e o Supremo Tribunal Federal, e aqui nós estamos na antiga sede do Supremo Tribunal Federal, nesse momento, ele errou. E eu acho importante a gente pensar também sobre esse aspecto, mas concordo plenamente com você, como o Supremo Tribunal Federal também errou quando afirmou que não era possível punir os crimes cometidos na ditadura militar em razão da lei da anistia. Errou, e nós ainda temos esperança de que um dia vai rever essa posição. Há ações ajuizadas no Supremo pendentes de julgamento sobre isso. Naturalmente, como você falou, nessa altura, as pessoas responsáveis estão muito idosas e você tem toda a razão. eu queria, antes de passar para a gente ouvir a mensagem da ministra Carmem Lúcia, registrar aqui a presença do juiz federal Fabrício Fernandes de Castro, da Fabiana Schneider, que é procuradora da República, só não sei onde onde está, a Fabiana, que está pensando no memorial do Ministério Público Federal justamente para resgatar esses eventos históricos envolvendo o Ministério Público Federal e do nosso querido ministro do Superior Tribunal de Justiça, Sebastião Reis. O ministro Sebastião, ele teve uma agenda bem atribulada desde ontem, veio fazer uma palestra na UAB, outra na Defensoria Pública e, quando soube do nosso evento aqui, me disse, não, eu vou dar meu jeito, mas eu vou passar, porque é muito importante, eu tenho que estar lá presente. Então, o Sebastião, como ministro do Superior Tribunal de Justiça, também está aqui mostrando a importância de nós, do Poder Judiciário, estarmos com você hoje e estarmos pensando nos nossos erros. E aí, então, agora, vamos, então, ouvir a ministra Carminúcia? Vídeo para que... Cumprimentando e agradecendo todos pelo convite para que pudessem aqui estar neste evento no qual se discute, especialmente com a presença da desembargadora Simone e também da Anitta Leocardia, especialmente Anitta Leocardia, sobre o caso Olga Benário e o julgamento do do Habeas Corpus 26155 no Supremo Tribunal Federal em 1936, eu gostaria de fazer as observações e os apontamentos que considero pertinentes neste caso, em primeiro lugar, dizendo que é uma página trágica do Supremo Tribunal Federal, da história do Habeas Corpus no Brasil, pela negativa de jurisdição, pela negativa do seu conhecimento mesmo, fazendo com que uma pessoa não tivesse uma resposta do Poder Judiciário brasileiro, não tivesse aplicado a Constituição e, especialmente, não tivesse considerado uma questão de humanidade que é cara à ideia de justiça, que é essencial à ideia de dignidade humana. Essa é uma página trágica também da história do Brasil e, por isso, as observações que eu faço partem de um dado extremamente importante para nós brasileiros, para nós do direito especialmente. A jurisdição é imprescindível para que se tenha a garantia da dignidade humana. Este caso é um caso trágico, como eu disse, porque houve a negativa de jurisdição. O Supremo não tomou conhecimento deste habeas corpus, do qual dependia a vida de Olga Benário e até a vida da pessoa que ela trazia em seu ventre naquele momento que hoje se apresenta, a Nita Leocardia. Eu gostaria, portanto, de fazer as minhas observações partindo daquilo que eu acho que seria imprescindível. Ainda que, ineficaz do ponto de vista humano ou ainda que seja ineficaz do ponto de vista jurídico, o Supremo precisa de pedir perdão por não ter tomado conhecimento deste caso. O que se tem, portanto, é que as ditaduras são pródigas em promover iniquidades, desumanidades e, portanto, gerando injustiça. e é bom que se lembre sempre disso para que se tenha a garantia de direitos fundamentais e que estas trágicas páginas escritas na história não se repitam e que não se imagine que viver num Estado democrático com poder judiciário independente seja algo de pouca importância para cada pessoa humana vivente nesses tempos. Neste caso que se teve foi a prisão em março de 1936 de Olga Benário que vem a este Supremo Tribunal Federal no mês de junho daquele ano para julgamento num habeas corpus este de que estamos a falar 26.155 cujo relator foi Bento de Faria e o pedido formulado é pouco frequente como havia desde o mês de março poucos dias depois da prisão de Olga Benário 4 de março de 1936 no dia 21 de março tinha sido editado por Getúlio Vargas o decreto 702 por este decreto suspendia-se a vigência de normas constitucionais incluída aí as garantias como a do habeas corpus sabe-se que vivia-se então no estado ditatorial no estado no qual a constituição não mais prevalecia porque se um decreto presidencial pode suspender a vigência da constituição é que já não se tem democracia não se tem estado de direito isto já vinha na verdade de 1935 quando sobreveio a chamada lei de segurança nacional também formulada pela autoridade apontada como coatora neste habeas corpus o ministro da justiça de então Vicente Raul Vicente Raul e Raul Fernandes tinham sido os elaboradores do projeto de lei que veio a ser depois convertido na chamada lei de segurança nacional de 1935 cujos termos contrariavam a constituição a despeito portanto de a história registrar que o golpe de estado que afrontou e pôs abaixo a constituição de 1934 ter sido dado em 10 de novembro de 1937 na verdade ele vinha de muito antes desde 1935 o Brasil não vivia portanto no estado de direito menos ainda se respeitavam os princípios democráticos e não se respeitavam evidentemente os direitos fundamentais previstos na própria constituição este habeas corpus teve ao não ser conhecido por este supremo tribunal federal em primeiro lugar a negativa de jurisdição em segundo a negativa da constituição em terceiro a negativa da história deste supremo tribunal federal que tinha sido formulado nas duas décadas anteriores sobre a história a chamada doutrina brasileira do habeas corpus desconstruindo a história que se vinha construindo do habeas corpus na jurisprudência do supremo tribunal e em quarto lugar e mais dramático que tudo isto se registrava ali um caso de negativa da própria humanidade com que se deve tratar cada ser humano muito mais os órgãos do poder judiciário o que se pedia então no habeas corpus e que é infrequente e poucas vezes a gente vê isso é que a Maria Prestes Olga Benário assim chamada no habeas corpus como paciente tivesse a manutenção da sua prisão o impetrante Heitor Lima dizia especificamente como uma engenhosa fórmula jurídica para que ela não fosse expulsa e entregue aos nazistas depois de descrever que ela tinha sido presa acusada de ser aspas delinquente é o que se tem na petição ela não poderia deixar de ficar no Brasil para responder por aquilo que fosse ilícitos praticados e portanto tendo de responder no direito brasileiro perante os tribunais brasileiros não se teria então a sua expulsão a fala a adicção que se tem naquele habeas corpus é exatamente este o estrangeiro não delinquente mas nocivo será arremessado para além das fronteiras afirmava-se ali a paciente portanto precisava de ter no estado brasileiro a condição de ter sido presa como delinquente e portanto ter de responder no Brasil e portanto não podia ser retirada do território nacional que era o que se pedia de forma muito expressa o autor o impetrante do habeas corpus afirma paciente impetra habeas corpus não para ser posta em liberdade não para neutralizar o constrangimento de qualquer processo não para fugir ao julgamento dos seus dos seus atos pelo judiciário mas ao contrário impetra habeas corpus para não ser posta em liberdade para continuar sujeita ao processo que contra ela se prepara na polícia era uma fórmula engenhosa porque com isso não se teria a entrega de Olga Benário aos alemães ela não seria então expulsa como eu disse a solução apenas lembrando do Supremo Tribunal pela maioria dos ministros apenas três votaram de forma diferente foram pelo não conhecimento do habeas expressa-se no acordo que houve o Supremo por maioria não tomou conhecimento do habeas e isso é negativa de jurisdição como autoridade tida como coatura era o ministro de Estado da Justiça teria que ser realmente tramitado este processo no tribunal portanto ela não tinha nenhum outro órgão de jurisdição nenhum outro órgão do Poder Judiciário poderia sequer dar a ela acesso à justiça a Olga Benário foi negada em primeiro lugar o direito de ter acesso à justiça e discutir o seu caso nos termos devidos ou seja observado o devido processo legal nem se imputou a ela algum crime não foi ela considerada processada em outra instância incluiu-se como aspas nociva ao Estado brasileiro mas não se dizia em que condições portanto ela teria que responder por algo que ela não sabia o que era sem qualquer processo sem cumprimento do devido processo legal e sem acesso à jurisdição nacional o que é um ato ditatorial completamente contrário aos direitos fundamentais a constituição que então era formalmente vigente que era de 1934 houve também por parte do tribunal a negativa da constituição porque o decreto 702 constrangia limitava direitos fundamentais e a garantia mesmo do habeas corpus o que é a negativa da própria constituição era ainda como eu disse negativa da história que se tinha construído no Supremo Tribunal Federal que era de ampliar o aproveitamento a utilização do habeas corpus para garantir a plena dos direitos fundamentais isto também foi negado naquele julgamento e mais do que tudo este é um julgamento que demonstra tragicamente uma desumanidade praticada contra uma pessoa na petição do habeas corpus foi descrita que Olga Benário tinha sido presa sem nenhum devido processo legal sem nenhum respeito a direitos fundamentais sem sequer saber a que imputações ela responderia sobre que atos ela responderia por isso foi incluída na possibilidade da expulsão por ser estrangeira mas foi descrito que ela estava grávida e portanto havia além dela para além dela um outro ser que precisava de ser devidamente amparado pelo Estado brasileiro e pelo Judiciário brasileiro uma vez que a ele se socorreu o impetrante demonstrando esta condição da gravidez e que portanto havia um outro ser sujeito de direitos e que precisava naquele momento de total fundamentação e amparo para garantia dos seus direitos isto é posto no habeas corpus pelo advogado que pede também que pelas condições de gravidez pela falta de condições de recurso não se tivesse que pagar qualquer selo como se dizia então relativamente a custas processuais também isto foi indeferido pelo relator Bento Faria e se não se tomou conhecimento dessa sua condição de uma mulher grávida e sem condições de ter acesso por falta também de condições de pagamento dos selos necessários para que houvesse a tramitação o que levou Heitor Lima impetrante advogado de Alga Benário a apor no que se chamava então de réplica se a justiça masculina mesmo quando exercida por uma consciência do mais fino que late como um insigne presidente da corte suprema tole a defesa a uma encarcerada sem recursos não há de a história da civilização brasileira recolher em seus anais judiciários o registro dessa nódoa a condenação de uma mulher sem que a seu favor se elevasse a voz de um homem no palácio da lei o impetrante satisfará as despesas do processo foi preciso portanto que o próprio advogado desse a possibilidade de tramitação pelo pagamento das custas processuais de então porque também isto foi negado num período em que antes como depois e até agora não se nega a qualquer pessoa o acesso pela via do habeas corpus também isto foi negado a Olga Benário o que não tendo tomado conhecimento de todos os apelos uma vez que tudo lhe foi negado pela jurisdição a ser prestada naquele caso pelo próprio Supremo Tribunal Federal permitiu que ela fosse tragicamente expulsa por isso eu comecei dizendo que o Supremo Tribunal deve o pedido de perdão por esta página trágica que foi escrita e que sirva de lição ainda que ineficaz para a humanidade de Anitta Leucádia e para o que não conservou como a vida e menos ainda a dignidade de Olga Benário que deve a todas essas pessoas não apenas perdão mas que se lance sempre luzes para que esta trágica página não seja novamente escrita muito obrigada para o encerramento da nossa solenidade eu fico muito feliz de ouvir da ministra Carmen Lúcia um pedido de perdão em nome do Supremo Tribunal Federal para Anitta Leucádia para Olga Prestes e que bom que nós tivemos oportunidade de nos reunir aqui para para esse propósito e eu vou passar a palavra para o cerimonial que nós estamos chegando no encerramento a excelentíssima senhora diretora do Centro Cultural Justiça Federal desembargadora Federal Simone Schreiber fará entrega de uma placa em homenagem a doutora Anitta Leucádia Prestes e procederá a saudação e ao encerramento deste evento eu vou pedir para o ministro Sebastião Reis vir aqui nos entregar a placa de homenagem a Anitta Leucádia eu vou ler os dizeres Sebastião mas fica o Centro Cultural da Justiça Federal reafirmando o seu compromisso com a democracia os direitos humanos e a necessária reparação histórica presta homenagem a Anitta Leucádia Prestes e ao legado de Olga Benário Obrigada 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 Muito obrigada Bom, então eu declaro encerrada a sessão agradecendo muito Daniela Pfeiffer e Elaine Pavolid sem as quais esse evento não teria ocorrido e toda a equipe do Centro Cultural da Justiça Federal Aplausos 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 Aplausos